Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro, e você que chega na Vida de Campo na Prática, aqui a gente já amanhece dançando em gratidão pela vida. As crianças não vão para a escola antes de dançar, fazerem suas orações. E hoje, chegou cedo aqui, a Daniela e o Jairo para ver a internet. Ficaram um tempo na internet, como hoje não estão ajudando lá, e chegou a Maria e a Andreina também. Eu estou cuidando dos pessegueiros e também do pé de limão, que está com tipo de fungo. A gente está dando um remédio para eles, que um grande amigo me indicou. E a gente está aí na montanha, um dia de friozinho. As crianças já foram para a escola, a Jorge vai conosco ordenhar. A vida é muito gostosa aqui na Vida de Campo na Prática, pelo simples fato que a gente escolheu ser feliz. A gente escolheu que a felicidade é o que nos norteia, e assim será. Estamos cortando os coração da banana. Você sabe que isso se come? Você vai ver, a gente vai fazer coração da bananeira. Coração da bananeira que a gente vai fazer aqui. E da Alexia numa alegria, o momento que ela fica com o papai e com a mamãe. Claro que também com a Maria, com a Andreina. Esse sítio aqui, por mais longínquo e distante que seja, sempre tem gente na volta. As flores estão agradecendo a época de chuva. A galinha e os pintinhos encontram bichinhos em tudo que é lado. A Alexia não para de se divertir e sorrir. E cada sorriso dos nossos filhos é um sorriso dentro da nossa alma também. João Jairo, querido, e a Daniela vem, brinca com ela. E ela come... Framboesas. E olha só os tomates, estão crescendo cada vez mais. E aí está a pimenta, o arri, que a gente plantou, está desenvolvendo super bem. Agora que pegou a chuva, ele está vindo com tudo. Então você já chega aí, dando like, clica aí, dá o seu like. Comente, que é muito importante o seu comentário. Você é tímido? Manda um coraçãozinho no comentário, manda um oi. E vem com a gente, que aqui começa mais uma novela da vida real. Olá, amigos. Um grande abraço para vocês, seja bem-vindos. Estamos começando mais um dia, mais um capítulo da novela da vida real. Cuarta-feira pela manhã, as crianças já estão saindo para a escola. Felizes demais, sempre dando risadas. Eu levanto, começo a fazer o café da manhã. E enquanto faz o café da manhã, as crianças já estão prontas para ir para a escola. Ele fica danzando e se divirtendo como o papai, que é outra criança. Ou a lei, ele fica como outra criança. Brincando com os filhos, e isso é o melhor que tem, brincar, dar tempo para nossos filhos. Isso é maravilhoso. Olha, a Georgia dá risada. A gente tem que tirar o som para os direitos autorais. Mas ele se divirte, olha, o Geo. Meixendo o cabelão dele, que está bem grande. Gente tem que cortar o cabelo dele, já. E olha, o Sebastian, ele se divirtendo. a duas meninas, a duas princesas com o papai. Ele se divirte muito, sempre felizes da vida. É uma maravilha ter as quatro crianças juntas. Eu estou feliz demais. Parece que nossa vida completou. E que estamos radiante de tanta felicidade. A Georgia se divirte aí mexendo o cabelo dela, que ontem eu não pentei, deixou o cabelo solto. Agora vou fazer o penteado dela para ir bem penteada para a escola. E o Ale vai começar a encher as garrafas. Chau, 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 niños. Chau, chau. Em que canal llevan o radio, Sebastião? Em radio. Vamos, amigo. Então vai, já. Toma o freno do seu ritmo e toca, filho. Sebastião, na camisa por dentro, Sebastião. Chau, já. Está lindo o seu cabelo. Chau. Chau. Buenos dias, buenas tardes, boa noite, ouiste? Chau. Está aqui o Jairo e a Daniela. Eles chegaram junto com a Maria e a Andreina. Eles estão usando internet, pesquisando algumas actividades. Das irmãs deles que estudiam lá na escola, em Santa Rosa, que vão para a escola também com o Sebastião, Geo e Georgia. Olha a Galina aqui. Fazendo a festa aí. E aqui estão outros pintinhos, longe. Não sabemos o que está acontecendo com os pies de... Com esse pé aqui. Com esse pé de limão. De limão, não é de péssico. Ele está com fundo. Que ele está com o pé branco. Então, a gente está botando vinagre, detergente e açúcar, né? Aham. E a receita do amigo Antônio Brito, para ver se acaba esse fundo. Acho que não o sepille assim. Não é? Não. Onde está mais? Eu acho que só com colocar isso aí. Já melhor. Cuida o olhinho da Alex, que você está olhando para cá. Olha para lá, minha. Para não chegar em tudo. Acho que só esse, né, não é? Tem que ver se algum... Olha aqui, olha como tem esse fundo aqui, ó. São fungos, entendeu? Mas eu vou passar a escovinha no caule, onde tem muito. Eu vou passar para te vestir esse fundo. Parece como uma cala. Parece uma cala, um tipo de fungo, entendeu? Amor, eu busquei tua escova de dente para fazer isso, tá bem? Uhum, tá bem. Depois você se cepilla com isso. Se escova. Se escova. Olha aqui, olha. Vamos ver se que ele tem também. Não, que ele não tem. Não. Porque ele tem frio, essa cala. Pode dar um limoero também, isso? Sim. Mas um dia quente, pessoal. Ontem não teve chuva à noite. Ontem foi uma noite fria. Muito fria, mas sem chuva. Vamos ver se foi melhor. Quando os dias que tem chuva à noite, as noites não ficam frias. E os dias que não tem chuva, nossa, que frio que faz. Ah, deixa eu explicar uma coisa que vão fazer aqui, amor. A criançada hoje foi para a escola. Graças a Deus não teve chuva e eles conseguiram ir hoje, porque ontem eles perderam a aula. Ou seja, não teve nem aula lá, porque foi muita chuva. Aqui a gente ia seguir a parede, dobrar ela aqui, para fechar esse negócio do banheiro. Mas a gente viu que a gente está perdendo o espaço que pode ser útil. Então a gente vai tirar isso aqui e vai seguir a parede da casa reto até aqui. Até aqui a parede da casa. Vai aonde? Até aí, né? E daí vai tirar essa parte aqui da terra, né? Tirar para lá. E aqui vai ficar o depósito. Depois a gente vê umas telhas para colocar daqui para ali. Entende? Vai fazer o depósito. Isso três, quatro chapas de telha aqui já resolve. Mas já fica o depósito e vai ficar bonito, porque é a mesma sequência, entendeu? Da casa, a mesma reta. Então, e fica um espaço grande, amor. Um espaço maior do que o banheiro. Claro, tem que deixar aquela abertura lá. Mas aqui dá para não botar coisa. Né? Fica bom, né? Sim. Já é do engenheiro, um gaúcho. Aqui, ó. Vou botar agora. Olha como está dando maracujá, tu viu aí por cima, amor? Está muito carregado. Olha o tamanho desse maracujá, amor. Olha o tamanho. Não vai ser bastante, está bem carregado. Sim, olha só. Tem maracujá por todos lados. Não desce aqui, Alex. Bom, se tu quer desce, papai vai pra mim. Maracujá, maracujá por aqui. Essa uva tem que deservar, você pode dar uma deservada. Maracujá por todos lados. Eu fui deservar uma mora aqui. Mas temos que tirar para deixar livre a uva. Agora o Alele vai colocar plano no pé de limão. Também tem algumas partes com... Opa! Opa! Com folhas brancas. Aqui é o Daniela e o Jairo usando internet. Olha só toda a quantidade de chuchu. A gente pega quase todos os dias chuchu. E sempre tem chuchu aqui. Que agora estão começando a subir também os chuchus novos que a gente plantou. Então, eles vão ficar verde. Vai ficar verde tudo isso aí. Ontem lavamos todos os paños. E já estava na hora de lavar. E aí estão os paños já secando. Olha, parece que vai começar a chover cedo, porque está muito quente o dia. E aí está. E aí está. E aí está. E aí está. E aí está, Alexia, Valentina. Porque papai já vai bem aliante, vamos alcançar o papai. Correndo, vamos ver quem corre mais. Vamos ver se eu alcanço. Ui. Está brincando con ese super-herói. ¿De quién es ese super-herói? De Titi. De Titi. Uh-huh. Titi presta a mí. Titi te lo presta. Sí. Titi. 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 E aí E aí E aí E aí E aí e quem tá aí Alexia Diga olá para os amigos do canal Olá amigos do canal abra um vixi tem um super-herói E aí 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 Olha só pessoal aqui está fazendo o sol as lanas outras montanhas já está nublado Então eu acho que hoje vai começar a chuva cedo Espero que a criançada não não pegue chuva Hoje vamos fazer em casa coração de bananeira que é uma delícia E as crianças não vão saber A Sofia vai fazer e vai servir vai dizer que é frango vamos ver a reação dele Esse está pronto acho que tá muito perto não Muito perto do coração da Não é mal que isso se lhe quita todo de afuera Ah esse sim, esse sim está perfeito Opa, caiu o Alexia Acho que com esse estresse tá bom Não, vamos fazer quatro Se não alcança Com um banco Com um banco? Eu acho porque está muito alto Vai ter que buscar o banco Deixa o pacão aí Nossa pessoal está friozinho Eu acho que vai ter chuva sim Porque olha que está o dia friozinho Está já começando as troboadas Está começando as troboadas já Está um viento forte Eu acho que hoje vai ter chuva forte Tem que pará-lo bem Porque se vai com... Agarra ali Agarra embaixo pra mim Não, se me cae o coração de bananeira Encima Mejor suba Cuidado Ah, é que você tem as pernas mais largas Eu acho que todo mundo é pequeno como eu Ah, não, esse que está aí não está bem Está muito pequeno Está muito alto também Não, ali nem com banco Não, aqui olha aqui que maravilha Tem muito coração, tem que começar a fazer o seu dia Olha, tem dois Dá demais Nada, pegue só esse porque... Oh, assustou as galinhas Esse está muito pequeno, não? Esse aqui está Pronto O que acontece quando eu tiro o coração da bananeira? Ui, Alex, você sabe que vai caer mancha O que acontece quando eu tiro o coração? Ela para de mandar energia para o coração E manda energia para as bananas fazendo engrossar a banana E o que mais acontece é que o coração da bananeira vem para a barriga Que é muito delicioso É uma comida, como diz Panker, é uma comida... Olha, Alexia Está pesado, meu amor Eu não posso? Não pode? Dime o facão, dime o facão, dime o facão Dime o facão, dime o facão Para sempre Por aqui? Tem muito coração, amor Tira para o facão, dime Tira, amor Ei, ui, ui... Que isso Suelte essa coisa e ela leva depois Venha com o facão, amor Para tirar o sujo daqui Vou Está limpa, Alex, está muito velho Tive que... Tu leva esse... Bua, tu já levou outro... coloquem no topo esse azul porque eles soltaram uma manchita está conseguindo filha e essa menina forte deixa ele para que ela leve esse aí para o tubo 6 corações de bananeira nossa e a gente nem caminou um minuto está friozinho pessoal eu acho que vai começar a chuva mesmo menina daqui usando a internet lá de amaz olha que começou a chuva já de uma vez começaram as flores começou a chuva e as rosas começaram já a sair olha que maravilha já agora está ficando tudo verde graças a deus chuva é bom quando não é demais chuva é bom para as plantas para os animais para o pasto chuva é bom para tudo e olha as margaritas marroquinhas como estão de lindas estão por aqui limpiando rosando as galinhas elas ficam por aqui para ciscar e comer tudo que elas encontram por aí olha só que aqui tem um pé de pimienta que a gente plantou acho que faz uns dois meses e eles estão crescendo super bem eles demoram uns oito meses para para começar a dar pimientas pimienta é muito bom plantação de caña, caña de azúcar quando a gente tiver mais caña a gente vai começar a dar para para porca para porca para as vacas para os cavalos um dia friozinho aqui não filha, não pode subir aí ela fica brincando aqui no balanço quantas crianças chegam? quando as crianças chegam os quatro passam bagunça ela só monta no balanço dela porque é o mais e quase não consegui não consegui olha aí ela lança mais longe para chegar até onde eu estou é alexia espertinha espertinha era a mamãe e a princesa mais linda do mundo se me toca, mira uuuh 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 uuuuh uuuuh uuuh ל�marta E aí E aí E aí E aí E aí E aqui se divertindo Olha só como as mais Que Ah Esse é o seu, Georgia, ok, muito bem, as maceiras estão crescendo bem, olha só, uma maravilha, olha só como dá certo, a gente tinha colocado aqui neste galho essa corda com uma pedra lá embaixo para ela não subir novamente, e olha como já está solta, soltou e ficou assim do lado o galho, vamos ter que fazer novamente os outros galhos que saíram para ela continuar ficando galhos assim. E aqui olha só, e aqui, são boasinhas, Alexia vai adorar quando eu levar para ela. Agora vou começar a abrir os coração de bananeira, para começar a fase da moça, agora ainda é zero, são 11 da manhã, a uma hora da tarde estão prontinhos. Estou aqui entrando por todos os lados para pegar umas frambuesas para Alexia, que ela não consegue pegar aqui. E aqui está a Daniela e aí, . . . . Tome, Alexia Olha Olha O pé de laranja Estão boas? Olha só que lindos que estão esses tomates Uma maravilha mais igual que vamos ter que colocar também para não ficar branca assim Olha só, tem um ojoito O que é, meu amor? Um que? Um tomate Um tomate? Ah? Não há tomate, meu amor Basta esse vestido O que é, meu amor? Isso não é tomate, isso é uma peça de rosa Eu quero ver por aqui A pimenta que a gente plantou Ver como está Olha, está crescendo bem Olha, que maravilha Está crescendo bem, bem, mais Ela precisa de uma limpeza Mami, já vou Porque tem uma peça Está crescendo bem aí Essa pimenta Está um pouco amarela Debido a Que estava assim, chuva Que estava o tempo Bem 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 Com muito verano Aí é o lugar onde a gente toma baño Colocamos umas Unas madeiras aí para colocar as toalhas Quando a gente está tomando baño Olha que os limões aqui já estão começando A ficar amarelos Deixaram de chegar as formigas cortadeiras aqui A gente coloca cinza no rededor Para Não chegar as formigas Aí Para Elas ir Longe Para não vir Agora está mais quente Faz uma meia hora que estava friozinho Que, meu amor? Ai, ai, ai Cuidado Cuidado, cuidado Que ela aqui tem neném Tem neném Eu não Não E por que você não vai na escola? Porque Eu estou chiquita Porque você está chiquita? Uh-huh Quantos anos você deve ter para ir à escola? Não, você tem dois Mas tem que ter? Não, cinco Cinco ou seis para ir à escola? Seis Mas enquanto isso você vai aprendendo aqui Que cor é esta? Que cor? Roxo Que é vermelho Preto Preto Este aqui é preto Negro Preto E quem está em casa? Quem nos está ajudando em casa? Marinha E quem mais? Eita Andreina A Maria hoje está me ajudando a lavar a roupa Porque às vezes fica muita roupa Porque às vezes fica muita roupa Quando tem pouquinha Eu vou lavando sempre de a pouquinha Mas às vezes fica muita roupa E a pataleada aqui fazendo bagunça nesse lago Eles deixam nesse lago Mais escuro De tanto eles Tomar baño aí O pato é seu e as patas de Georgia Pessoal Não esqueçam de inscrever-se no canal Activar o sininho Para sempre receber as notificações Dar like Compartilhar os vídeos Assistir a publicidade E estar sempre conosco Acompanhando nossa novela da vida real Beijo no coração de você Fiquem com Deus Agora eu vou preparar os corações de bananeiras Vou dar para as crianças Ver se eles vão gostar E não vou falar que que é mais Vou dar para eles E ver se eles vão gostar Olha o patinho aqui Eles já andam sozinhos Alexia Dê tchau para os amigos do canal Tchau Aí ela quer só conversar e conversar Tchau, tchau pessoal Fiquem com Deus Tudo de bom E é Patinho do meio Olha o patinho do meio Tchau 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 t